Pra ficar no DVD da trucadona Big Mix, vão nessa toda turma Vão nessa toda turma de Miguel Alza, aquele abraço de Dj Guava, vão nessa Por onde tu andas que não vem mais viver No mesmo lugar eu espero conduzir Você está curtindo, super frugadona, big mix e vídeo-o-o-mós Eu te acompanho onde quer que vá Se mata a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar do papajinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar do papajinho quando você precisar Vou te amar Por onde tu andas que não vem mais viver No mesmo lugar eu espero conduzir Eu te acompanho onde quer que vá Se mata a saudade Vou te amar Vou te chamar do papajinho quando você precisar Vem me procurar Vem me procurar